Relógio quase marcando 7 horas da manhã, comentamos agora há pouco que estava friozinho, um pouquinho mais frio hoje. Será que esfria de vez? Será que o frio começa, a chuva acaba? Qual que é a previsão, Thaís? Bom, para quem gosta de frio, uma boa notícia, vai ter um pequeno declínio nas temperaturas por causa da frente fria aqui em Goiânia. Ela ameniza, mas para tirar o casaquinho mesmo, Mariana, só pela manhã e lá para o finzinho da tarde, mais a noitinha que é quando começa a ventar, essa frente fria que está trazendo chuva isolada, ou seja, não é todo mundo que está vendo, mas está chovendo em alguns pontos aqui da região metropolitana. Chove no bairro, não chove no outro. Exatamente, mas no fim de semana chega a massa de ar polar, mas é pouca coisa para a capital, a gente vai acompanhando para ver como é que vai ficando, mas enquanto isso eu te mostro como é que ficam as mínimas. A gente vai acompanhando, passando frio. Passando frio, passando calor à tarde, vamos ver como é que fica a variação de temperatura ao longo da semana para Goiânia. Olha só, segunda-feira a gente teve recorde de frio, 17 graus, a menor temperatura do ano. Na terça-feira fez 20, hoje a mínima de 20 graus. Amanhã cai 19, sexta-feira cai mais 18. É a influência da massa de ar polar que vem chegando e a gente vai acompanhar como fica daqui para frente, fim de semana, que é quando a temperatura deve cair um pouquinho mais. E vamos lá para fora então ver como é que está o dia amanhecendo, né? Já terminou de nascer o sol. O sol em região sudoeste, o sol já está congelando lá no início do dia, hein? Com certeza, já está aí, registrou as temperaturas mais frias e Rio Verde também teve frio lá, sempre muito mais frio, né? E aí a previsão é que vai diminuir a temperatura, viu gente? Ontem foi uma das temperaturas mais fresquinhas, foi pela manhã e hoje Rio Verde. Vamos ver como é que fica aí então a temperatura para lá. A gente teve mínima de 14 graus em Rio Verde na segunda, 17 ontem, hoje aumentou um pouquinho, dezenove, mas daqui para frente isso deve cair mais, viu? Assim como em Jatair, quem estiver na região sudoeste, como a gente já explicou, tira o casaco, viu? E a gente com certeza vai continuar acompanhando para ver como é que isso vai se comportar até ao longo da semana. Combinado, tá aí. Até já.